Olá, queridos irmãos e irmãs, participantes do CONEM, o congresso de nova evangelização e definições. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você por aqui como nosso congressista. Eu sou o professor mestre Ruanderson Leite, sou leigo, casado, pai de três filhos, sou fundador da comunidade Ruá Adonai, da Diocese de Campo Limpo e estou na renovação carismática desde 1999. Participo também de plataformas de unidade como em Cristos e a missão Somos Um. Sou pós-graduando em logoterapia, bacharel em teologia e também em comunicação social. Também sou mestre em teologia. E neste congresso nós vamos aqui num dos temas que eu vou trabalhar com vocês, já trabalhamos um, vou trabalhar outro. Vou trabalhar a temática o universalismo da salvação e a inexistência do inferno. Então peço que vocês possam acompanhar comigo aqui os slides para que nós possamos entender o que é o universalismo da salvação, o porquê que ele pode incorrer numa ideia de inexistência do inferno e obviamente vem ali o questionamento. Mas o porquê, o que uma fala dessa faz num congresso de nova evangelização? Qual é o sentido? E na verdade tem todo sentido, né? Porque uma distorção da ideia do universalismo da salvação, que seria ali a compreensão de que pelo amor e pela misericórdia de Deus todos já estão salvos, né? A garantia da salvação já está estendida a todos e incorreríamos num questionamento. Então, por que evangelizarmos? Por isso a importância de nós entendermos bem o que este tema ele quer propor para nós. Perfeito? Vamos lá, gente. Quando nós falamos de universalismo da salvação, tá? É importante nós entendermos que universalismo da salvação consiste na iniciativa divina da salvação, né? Porque a salvação é uma iniciativa divina. Deus quis salvar a todos nós, né? E Deus, ele oferece em seu filho a salvação a todos os povos. Então, nesse sentido, o universalismo da salvação se contrapõe a universalidade do pecado, né? Se pelo pecado todos estariam ali condenados, nós temos em Jesus a salvação que é possibilitada a todos. Porém, uma distorção desta ideia do universalismo da salvação, né? Simplesmente quer afirmar que perante o amor e a misericórdia de Deus, todos estão salvos. Neste sentido, não há possibilidade de condenação e, consequentemente, o inferno não existe. Perfeito? Aqui de antemão eu já digo para vocês, né? A ideia do inferno, ela é também ali um dogma para nós, né? Nós cremos que o inferno, ele existe, principalmente enquanto um estado, enquanto uma situação. Eu vou aqui fazer uma abordagem teológica, né? A respeito desta compreensão. É fato que o amor e a misericórdia caracterizam Deus, né? Caracterizam Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus quer salvar a todos, né? Ele oferece a salvação a todos, porque a salvação é uma iniciativa divina, porém, pela graça é necessário o esforço e a cooperação do homem. Beleza? Então, vamos lá. Vamos avançando aqui. Quero, então, avançar com este texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de 3 a 6, onde nós vamos ver Paulo afirmando que, eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Esta afirmação de Paulo, ela é extremamente valiosa para nós. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém se condene. Deus, ele quer que todos os seres humanos, todas as pessoas participem do seu amor, vivam, né? Como, como salvos, obviamente, mediante ali esta cooperação e também o próprio auxílio da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para vivermos a salvação conquistada pelo Cristo na cruz e, consequentemente, para vivermos como salvos. Dentro desse contexto, entendemos que não há pessoas predestinadas para a condenação, para a perdição, para o inferno, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, ok? Vamos lá. Avançando. Para nós entendermos um pouco o desenvolvimento bíblico desta ideia do universalismo da salvação, queria rapidamente trabalhar com vocês a teologia da promessa, que está lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, né? Quando ali o Antigo Testamento vai atestar para nós a eleição de Israel como povo escolhido para que, através deste povo, Deus se revele a todos os povos, né? O texto de Gênesis 12, 1 vai afirmar para nós que o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por ti serão benditos todos os clãs da terra. Entendam, tá? Deus escolhe um povo para poder revelar o seu desígnio amoroso. Israel é o povo eleito, escolhido para servir todos os povos e todas as nações, para que todos os povos e nações possam participar do mistério salvífico, né? Da obra de salvação do Senhor. É... avançando. Porém, nós vamos também perceber que com o passar também do tempo, isso dentro da cronologia dos textos sagrados, né? A ideia da eleição, ela vai se tornando uma ideia exclusivista, uma ideia nacionalista, no sentido, então, de que Israel seria uma nação separada, tá? De todas as outras nações, de todos os outros povos e haveria-se, então, uma espécie de preferência de Deus sobre Israel e, ao mesmo tempo, a rejeição de todos os outros povos, embora essa seja uma ideia um pouco mais tardia. O texto de Isaías 53, 11, que é um texto composto durante o exílio da Babilônia, afirmará que, após o trabalho fatigante da sua alma, ele verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, o meu servo, nós temos aqui uma profecia messiânica, que se cumpre em Jesus, percebam, pelo seu conhecimento justo, meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Ou seja, então, nós temos aqui a concepção, a ideia de Deus que vem salvar, ou Deus que quer salvar muitos e não é exclusivamente um único povo. O povo escolhido, Deus assim o escolhe para poder revelar o seu desígnio amoroso, para poder manifestar o seu mistério salvífico. Então, a ideia de eleição não é uma ideia de segregação, de exclusivismo, de nacionalismo, que, sobretudo, ganhará força justamente após o exílio da Babilônia. Quando os israelitas retomam ali para a sua pátria, retomam para a sua terra, após um período de quase 50 anos de exílio, carregado ali por ferida, por rechaços de povos estrangeiros, como a Síria e a Babilônia, que até então tinham ali dominado o povo eleito. Então, nós vamos ver que esta aversão, por exemplo, ao estrangeiro, vai se justificando, intensificando, intensificando de tal forma que os textos sagrados vão praticamente concebendo ali, uma ideia, alguns textos sagrados, obviamente, vão concebendo uma ideia de que a salvação não é possível para os povos pagãos, porque ela está restrita ao povo eleito, ao povo escolhido, ao povo de Israel, uma vez que Deus quase que se torna uma espécie ali de patrimônio exclusivo deste povo. Então, nós teremos, por exemplo, livros como o de Ruth, livros como o livro de Jonas, que vão justamente condenar algumas teologias de cunho nacionalista, exclusivista, segregacionista, que vão ali afirmar que a salvação não é possível aos pagãos ou aos estrangeiros. Eu menciono aqui o livro de Jó, porque o livro de Jó também tem uma ideia, condena também, por exemplo, a teologia da retribuição, que limita ali a salvação a um critério humano, de retribuição e bênção para esta vida, para aqueles que observam a lei e por ela são justificados. Perfeito? Vamos lá. É importante nós também destacarmos, gente, que os evangelhos também vão refletir esta tensão. Quem é o povo de Deus? Só judeus? Pagãos? Judeus e pagãos? Quem é chamado a fazer parte da assembleia dos povos, dos salvos, a igreja? Só judeus? Judeus e pagãos? Todos são chamados? Então, nós vamos perceber, por exemplo, o evangelho de Lucas é o evangelho que melhor vai também trazer esta ideia para nós, o universalismo da salvação, uma ideia de que Deus quer salvar todos os povos. João chega a dizer, ele veio o evangelho para os seus, no caso, os judeus, mas os seus não o aceitaram. Então, no evangelho de Lucas, por exemplo, nós temos ali a salvação oferecida aos pagãos, alcançando ali um cobrador de impostos como Zaqueu, no evangelho de João, a samaritana, também que participa desta obra de salvação. Então, aqui a gente vai compreendendo o universalismo na sua ideia pura, tal como ele é. Deus quer salvar a todos, porém, dizer que Deus quer salvar a todos, e este é o desejo dele, não consiste em dizer que todos serão salvos. Óbvio, nós não temos, enquanto igreja, uma palavra sobre aqueles que se perdem, sobre aqueles que estão condenados. A palavra da igreja é sobre aqueles que estão salvos. A estes nós chamamos de santos. A estes nós chamamos de santos. Perfeito? Os santos são salvos, são aqueles que participam em plenitude da vida de Deus. Perfeito? Vamos lá. E, da mesma forma que os evangelhos têm que encarar esta tensão, também vai ter que o encarar o cristianismo primitivo. Então, nós também perceberemos que esta era uma tensão do cristianismo primitivo. Aqui, aquele texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a Assembleia de Jerusalém, também será oportuno neste sentido. Para ser salvo, tem que se tornar judeu? Tem que circuncidar? Tem que observar a lei? Ou não? Os pagãos também podem ser salvos? Eles também podem participar do mistério de salvação. O que eles devem fazer? E aí, nós vamos ver que uma das recomendações é a abstenção, por exemplo, da carne que era imulada aos ídolos. Ok? Então, aqui eu estou passando de uma maneira mais para poder ilustrar, para nós entendermos, tá? Que na Bíblia nós temos, primeiramente, a ideia de um povo que é eleito. Esta eleição, com o passar dos tempos, vai se reduzir, em alguns textos bíblicos, a uma ideia exclusivista, nacionalista, segregacionista, que coloca ali de fora os pagãos, no sentido de que, então, estes não podem ser salvos. Embora nós também tenhamos textos, no Antigo Testamento, que vão ilustrar claramente para nós, tá? Que a salvação também é para os pagãos, é para todos os povos. Israel é um povo eleito, né? Para poder revelar os desígnios amorosos de Deus, para Deus se revelar, é um povo através do qual Deus vai se servir e, consequentemente, um povo sacerdotal, que também vai ali servir a todos os povos, tá? Mas, estes conflitos também permeiam textos do Novo Testamento, tá? Também se tornam objetos de discussão da igreja primitiva, tá? Enfim, chegamos aqui, podemos dizer, num consenso. Deus quer salvar a todos. E isso é o universalismo da salvação, tá? Jesus não veio para salvar um indivíduo. Ele veio para salvar um povo, tá? E se ele veio para salvar, é porque havia necessidade de salvação. A salvação nada mais é do que um retorno a um projeto original de Deus. É o retorno ao paraíso perdido. Pelo pecado, o homem foi banido do jardim do Éden. Embora este jardim, né, segundo os próprios textos, seja ali um jardim terreno, tá? Ele se torna ali uma espécie, né, de lugar teológico que simboliza, tá? É como lugar preparado por Deus para que todos aqueles que participam de sua vida possam ali com ele, estar, possam com ele, é, gozar deste convívio, tá? Porém, o pecado dos nossos primeiros pais faz com que haja uma necessidade de salvação. Faz com que haja um, uma necessidade de um retorno ao paraíso perdido. Por isso, nós entendemos também Jesus como o novo Adão. Ele é aquele, né, que nos leva. Ele é aquele que nos possibilita o retorno ao paraíso perdido. E é lindo porque até mesmo depois da queda, ou já com a queda, nós veremos que, biblicamente, o pecado não tem a última palavra. O amor de Deus não se deixa ser vencido porque ele quer que todos sejam salvos e participem também deste mistério de comunhão de amor. E, na verdade, é por isso que nós, é, evangelizamos. A história da queda em Gênesis 3, de bate e pronto, ela já se torna uma história de salvação, tá? Por quê? Mostra que Deus não desiste do ser humano, tá? Isso é próprio daquele que ama. Então, esta necessidade de salvação se dá porque o projeto original de Deus é ferido, tá? E nós sabemos que a salvação, ela se dá na plenitude dos tempos, quando o pai envia seu filho Jesus a nós. A própria etimologia do nome Jesus, o Yeshua, significa Deus salva, porque em Jesus, Deus quer salvar seu povo e Deus quer salvar também todas as nações. O termo nações é um termo que, biblicamente, será ali direcionado para os pagãos. O catecismo da igreja nos ensina, no parágrafo 606, que todos os atos de Jesus são atos salvíficos. Todos os atos de Jesus são atos de salvação. Consequentemente, Jesus não nos salva somente sua morte de cruz. Desde sua encarnação, durante toda a sua vida, Jesus, ele está nos salvando. Ele mostra ao homem que é possível uma vida reta e íntegra pela graça de Deus, sem o pecado que nos tira da presença de Deus, que foi a causa do banimento do homem no jardim do Éden. E é interessante que, quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos, aqui, mergulhar um pouco dentro do mistério de Deus. Por que Jesus? por que que ele tem ali as duas naturezas, humana e divina? Ele vem enquanto homem para que, enquanto homem, o erro dos nossos primeiros pais sejam corrigidos. Se foi o homem que pecou, que errou, nada mais justo do que o homem corrija. Só que a correção deste erro implica em salvação. E como o próprio Jesus vai dizer ao homem, é impossível salvar-se. Olha só que linda esta pedagogia divina. Envia o seu filho enquanto Deus, enquanto homem. Enquanto homem, o filho corrige o erro dos primeiros pais e mostra que, pela graça, é possível uma vida sem pecado. E enquanto Deus, ele nos salva. Forte demais. Não, gente? Lindo, isso é muito profundo. E, consequentemente, também entendemos, né? Que Jesus, o Yeshua, Deus salva, Deus que quer salvar seu povo, Deus que quer salvar todas as nações, Jesus vem para redimir o gênero humano na sua totalidade, tá? Por isso, ele assume a nossa humanidade em tudo, menos no pecado, do nascimento a morte. Santo Agostinho já dizia, só pode ser salvo aquilo que é assumido. Então, Jesus assume nossa dimensão física, nossa dimensão espiritual, nossa dimensão emocional ou psicoapetiva e nossa dimensão social. Para quê? Para que possamos, é, pela boa nova do evangelho do evangelho do reino, experimentar a força e o poder salvífico em todas as dimensões de nossa vida e, consequentemente, vivermos a salvação ou vivermos como salvos no nosso corpo, no na nossa alma e também no nosso espírito, na nossa humanidade por completo, tá? Lembrando que também é preciso é preciso destacar, tá? Que Jesus nos salva pelo amor, porque o sofrimento por si só não redime, mas o amor redime. Por isso, Jesus, ele entrega a sua vida na cruz de uma maneira livre, gratuita, como ele vai dizer no evangelho de João, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então, ele não vai para a cruz forçado, obrigado. O seu livre-arbítrio, a sua liberdade não é desrespeitada, ele era livre enquanto Deus, livre enquanto homem, mas ele oferece a sua vida por amor, como uma oferta de doação e de sacrifício, para nos deixar uma prova do que o amor é capaz de fazer e não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, também conforme Jesus vai dizer lá no evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Jesus nos salva pelo amor, ele entrega a sua vida de maneira livre, gratuita, gratuita, ele se oferece por amor, para nos deixar claro ali o que o amor é capaz de fazer e consequentemente, ele estende também a salvação, não somente para esta vida atual, mas também como uma extensão dela, por isso nós somos chamados a viver como salvos, viver como salvos já é ressuscitar já para nós, né? Enquanto nós aguardamos o ainda não da ressurreição, nós já ressuscitamos, vivendo o nosso batismo de maneira plena, vivendo aqui como salvos. Para entendermos também essa questão da salvação, se faz importante nós observarmos aqui determinados aspectos. Primeiro ponto, a salvação se dá de maneira gratuita, tá? Se dá de maneira gratuita. Jesus oferece a salvação de maneira gratuita, por amor. A salvação consiste na iniciativa de Deus e nos salvar e no esforço humano de pela graça para não cairmos, né? Numa heresia, num pelagianismo, num semi-pelagianismo, né? Onde nós queremos ali viver a salvação por nossas próprias forças ou por nossos próprios méritos, tá? A salvação é a iniciativa de Deus, tá? Deus quer salvar a todos, Deus envia o seu filho, tá? Para nos salvar, mas para vivermos a salvação é necessário um um esforço humano que se dá mediante a ação da graça divina, tá? Um outro ponto importante para nós considerarmos diz respeito à questão do indivíduo e da comunidade. Muitas pessoas dizem assim, ah, se fulano, o beltrano, o beltrano, o ciclano não quer se salvar, o problema é dele. É, eu vou viver a minha salvação porque salvação é individual, tá? A salvação, ela é individual no sentido do esforço humano que cada um tem que fazer, mas na verdade a salvação, ela é comunitária. Deus veio salvar um povo e ninguém se salva sozinho, tá? Por isso a importância, né? De nós caminharmos na igreja, enquanto há comunidade dos salvos para vivermos a salvação e aqui também entra a responsabilidade de fazermos com que nossas comunidades já hoje se tornem sinal de céu para todos nós e consequentemente também nós sejamos céu na vida uns dos outros. Perfeito? Queria trabalhar na sequência esse texto da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 10, que eu creio que sintetiza muito bem, tá? O que nós já trabalhamos até então. Paulo afirma que, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, neles vivis outrora conforme a índole deste mundo. Conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles, nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Ou seja, vivíamos como perdidos, estávamos perdidos. Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha a questão da gratuidade. Pela graça, foste salvos e com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza de sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça, foste salvos, por meio da fé da adesão à palavra que nós ouvimos. E isso não vem de nós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se incha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nelas nós andássemos. Então, aqui nós podemos dizer que é óbvio, a salvação, ela começa aqui na Terra, existe em relação às realidades escatológicas, sempre lembramos que existe o já e o ainda não. Então, existe o ainda não da salvação, que é o céu, a plenitude de vida, o convívio dos eleitos, a felicidade eterna. Mas existe o já da salvação, que nos chama a partir de uma experiência com o amor de Deus, participarmos desta comunhão, desse mistério de amor, a partir de uma experiência com a pessoa de Jesus e o contato, a aceitação, a adesão, a proposta do evangelho, para que possamos levar também para a eternidade aquilo que nós aqui começamos. Como dizia Santa Teresinha, passarei meu céu fazendo o bem sobre a terra. Então, que o nosso céu comece aqui, perfeito? E que nós possamos daqui levar ou construir o céu que aqui nós já antecipamos, pela experiência com a palavra, com a Eucaristia, o convívio comunitário e todos os meios de salvação que nós podemos aqui experimentar pelo poder da graça de Deus. Então, um dos problemas relacionados ao universalismo da salvação, como eu já tinha antecipado, é que se todos serão salvos, porque Deus é misericordioso, não há assim necessidade de evangelizar e, consequentemente, as pessoas podem viver como quiserem. Aqui a gente tem uma questão de teologia moral que está implícita. Liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos e viver também do jeito que nós bem entendermos. Liberdade deve ser vivida com responsabilidade, lembrando aquilo que Paulo também nos ensina. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aquele que faz uma experiência de salvação com Jesus através do evangelho, precisa entender que está livre das amarras do mal, mas tem que vigiar para não viver como um escravo do pecado, confundindo ou reduzindo a liberdade a simplesmente fazer aquilo que bem se entende. Talvez você está se perguntando, mas Deus não nos salva pelo seu amor e pela sua misericórdia? Sim, é por graça. Deus nos salva por amor e por misericórdia, mas a quem muito é dado, muito será cobrado. A experiência com o evangelho também cobra a nossa consciência. A vivermos uma vida reta, digna, moralmente ali, ele bada. É já viver como salvo, é o já da salvação. É o já da salvação. Então, é por isso que nós precisamos evangelizar, por isso que as pessoas também precisam fazer uma experiência com Jesus, são convidadas a participarem desta comunhão de amor. elas precisam fazer uma experiência com o evangelho. Por isso, repito, a necessidade de nós evangelizarmos, senão muitos continuarão vivendo como perdidos. É fato. A materialidade do pecado existe ou se dá quando há consciência e consentimento. Eu tenho consciência que algo é errado, eu dou consentimento. Nós temos, então, uma situação de pecado, perfeito? Nós seremos julgado segundo a nossa consciência. Por isso, o evangelho precisa iluminar a consciência daqueles que caminham em meio às trevas, para que estes encontrem em Jesus o sentido da sua vida e da sua existência. Por quê? Porque aqueles que se perdem ou que estão ali condenados, né, é, ao inferno, né, que se condenam ao inferno, é, chegam simplesmente a um estado de absoluta frustração, tá? É, queria aqui mencionar, inclusive vou dar os créditos, né, a este livro do Frei Clodovisboff, tá? É, escatologia, breve tratado teológico pastoral, espetacular, gente. Esse livro é uma leitura muito gostosa, tá? Um conteúdo teológico profundo, com uma linguagem extremamente acessível, tá? Então, nós vamos perceber que, é, o Frei Clodovisboff, ele vai fazer algumas afirmações para nós, tá bom? Frei Clodovisboff, tá? Ele é o irmão do Leonardo Boff, não é o Leonardo Boff, tá? Então, vamos lá. Inferno consiste em não poder amar mais, né? É, segundo a escatologia, nós entendemos que, assim como o céu, o inferno não é um lugar, é uma situação, é o mundo dos egoístas, é o mundo daqueles que viveram para si mesmo, o mundo daqueles que não se abriram, o mundo daqueles que não se doaram, que não se ofertaram ali ao próximo e que são condenados a viverem para sempre assim, tá? Para viverem eternamente na solidão de seu eu. Pesado, gente, tá? Sendo assim, a essência do inferno é justamente esta. O inferno consiste em não poder amar, tá? E nem ser amado. É a frustração definitiva da vocação humana. Por quê? Porque a vocação humana consiste justamente na comunhão com Deus, no amor, porque é este amor que dá sentido a nossa vida e a nossa história e que consequentemente nos leva ali a participar também desta comunhão com Deus, uno e trino, gente. Então, de fato, precisamos evangelizar, gastar a nossa vida, porque Deus quer salvar a todos, mas muitos rejeitam, muitos se ferram, conhecham, muitos desconhecem, muitos não foram ainda alcançados por esta boa nova, por esta boa notícia de salvação, perfeito? Então, quando muitos fazem o questionamento, o inferno existe mesmo? É importante aqui destacar que o inferno não é em si mesmo uma criação de Deus, tá? Deus não cria já preparando pessoas, é, ou já predestinando pessoas, a, 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 para este estado, para esta situação irem lá viverem por toda eternidade, tá? Ah, diz Dante, né? Dante Alighieri, né? É, que ele viu escrito ali no portão de entrada do inferno, fez-me a potência divina, a sabedoria suprema e o primeiro amor. Neste caso, que é muito forte, tá? poderíamos entender, tá? Poderíamos entender, então, a trindade, tá? É, como uma autora do inferno, inclusive, como uma obra de amor, ou seja, como a situação ou como o estado, né? Que, na verdade, nós não devemos ser condenados, mas que todos nós devemos condenar, né? No sentido de não viver, não querer, não almejar isso, tá? Nem para nós, nem para aqueles que nós amamos, nem mesmo para os piores pecadores da terra. Daí, repito e reitero, a necessidade de, eh, anunciarmos o evangelho, para que todos sejam alcançados por este amor, tá? Ah, outro ponto importante, tá? Também neste livro, o, o Frei Boff, ele vai, eh, afirmar para nós, aqui, algo espetacular, afirmar. A possibilidade do inferno, ela está escrita na nossa própria estrutura antropológica, humana, tá? É fato, essa trágica possibilidade, tá? Ela está posta pela natureza, tá? Mediante ali a nossa liberdade, tá? Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor, e o amor gera liberdade, quem ama deixa livre, o amor deixa livre, tá? Ou o amor deixa a criatura livre, inclusive para dizer não ao Criador, e rejeitar esta oferta de amor infinito, tá? E assim, enquanto ela se fecha conscientemente ao amor, o coração humano já vai criando o seu próprio inferno também nesta terra, é o já, tá? É do inferno, como nós também temos ainda não, temos também o já, também do inferno, perfeito? Então, é importante nós destacarmos, Deus nos criou livres e leva a sério as nossas decisões. O amor de Deus não é um amor permissivo. A misericórdia de Deus não é um amor permissivo. Deus nos cria livres e leva a sério nossas decisões. Negar o inferno seria como que brincar com o ser humano. É tirar do ser humano a responsabilidade das suas decisões diante ali do seu destino. Então, a partir do momento que o ser humano, por sua liberdade, ele cria o inferno no sentido de se isolar, de rejeitar toda a possibilidade de amar e de ser amado, O inferno, ele se torna, assim, em primeiro lugar, não uma questão de Deus e de sua justiça. Isso é muito forte. O inferno não é, em primeiro lugar, uma questão de Deus e de sua justiça. Mas uma resposta do ser humano de liberdade ao amor de Deus. Livremente. Eu dou a minha adesão ao amor de Deus. Eu rejeito a condenação. Eu não me permito viver uma experiência de condenação e de perdição. Eu me abro de maneira livre para poder viver na plenitude tudo aquilo que o amor é capaz de oferecer. E assim, tanto o inferno como o céu está escrito em nossa liberdade como uma potência de recusa que, de fato, todos nós temos mediante a nossa liberdade. Então, nós temos a pergunta, como pode Deus condenar para sempre? Na verdade, é uma pergunta que não procede, porque Deus não condena ninguém ao inferno. É a pessoa que se precipita nele. Seremos julgados de acordo com a nossa consciência, mediante a nossa rejeição, o nosso fechamento ao amor que quer nos alcançar e dar sentido à nossa história. Por isso, o inferno é auto-exclusão. Deus, ao máximo, declara a sentença... Isso é muito forte. Deus, ao máximo, declara a sentença de um destino que a própria pessoa determinou para si através de seus atos. Através de seus atos, a pessoa se determinou a este estado, a esta situação que nós denominamos como inferno. Assim, o céu é promessa de Deus e o inferno se torna apenas uma possibilidade humana. Deus nos predestina para o céu, para a salvação, não para o inferno. Porém, somos chamados a ter responsabilidade pelos nossos atos e pelas nossas escolhas, a viver com responsabilidade a nossa liberdade. Como eu dizia, o inferno é um dogma de fé para nós. O próprio concílio de Calcedônia traz a seguinte afirmação. Ele condena aquele que diz que não há fogo e nem inferno. Tanto que aqui, já caminhando para o encerramento, eu vou trazer somente as citações a referências a algumas imagens bíblicas do inferno. O inferno é um fogo inextinguível. Mateus 5, 22. É abismo. Depois, aqui vocês podem, dando pausa, podem anotar as citações, podem visitar na Bíblia. É abismo, é rades, é tártaro, choro e ranger de dentes, lugar de trevas exteriores, é lugar de cárcere, é lugar de verme que não morre, é a segunda morte, ou a morte eterna, por isso que negar a existência do inferno é uma grande heresia. Concluindo, podemos então afirmar que a salvação não seria, a salvação universal, não seria objeto de certeza teológica, mas a salvação universal, ela é ali um objeto de esperança orante. Nós temos que viver, evangelizar e servir com a esperança orante de que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas essa não é uma certeza teológica no sentido de que todos já estão salvos ou que essa salvação já está garantida a todos. Karl Rahner, ele fala ali da esperança de uma salvação para todos, que tem uma fonte particular na devoção ao sagrado coração de Jesus. E trabalha com uma possibilidade, creio no inferno, mas espero que esteja vazio, porque como eu já disse, a igreja não fala que fulano, beltrano, ciclano, A, B ou C está no inferno, nem mesmo a respeito de Judas. A palavra de Deus é sobre os salvos, estes são os santos. A igreja evangeliza, está em missão para que todos participem desta comunhão de amor. E, evidentemente, não pode homem algum julgar se alguém já incorreu em tamanha desgraça, porque só Deus sabe se realmente existem esses homens e quem os são, se realmente é usado. Então, o inferno existe. Não sabemos se está vazio, mas esperamos que esteja. Por isso, evangelizamos, para que até mesmo os piores pecadores participem do amor e da salvação, porque o amor cobre ali uma multidão, amor, e a misericórdia de Deus cobre uma multidão de pecados. Mas precisamos viver com liberdade. Não podemos reduzir o amor de Deus a um amor exclusivista, permissivista, que simplesmente vai nos isentar das responsabilidades de nossos atos. Concluo dizendo, evangelizemos, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ele veio para salvar o povo, ele veio para salvar a todos. E são muitos aqueles que ainda não foram alcançados. São muitos aqueles que não participam da comunidade dos salvos. São muitos aqueles que vivem a sua liberdade de uma maneira irresponsável, que também terão que prestar contas por seus atos. Para que todos participem desta comunhão de amor, nós trabalhamos para que o céu realmente esteja povoado. Um grande abraço, Deus abençoe e nos vemos. Até a próxima. Fiquem na paz. Você sabia que é possível, em menos de um ano, ter uma pós-graduação em Teologia? E tudo isso pela internet, totalmente online? Sim, se você possui curso superior em qualquer área, ou mesmo sem graduação, desejar fazer um curso de extensão, conheça a nossa especialização em Pneumatologia, realizada pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. E faça uma experiência formativa ampla e profunda sobre a pessoa do Espírito Santo.